Ainda é clare a noite Ainda hesita Engolir as cores Nos quintais Ainda deu Pude espantar Toda covardia Que se espalha Nas calçadas Ai, de longe o sol De janeiro aberto Livre dos grilhões Nas varandas Ainda canto Puro cheiro Dos cavalos E os relixos No entardecer Dos campos Ainda quero Canto de homens Vocas internas Puro e proibido Nos ares Ainda busco O olhar No sol nascente Pompas Mas sem medo Nas pessoas Puro e proibido Ainda Puro e proibido Ainda Na boca, nos colegas Ainda é próprio o meu preso nos ovos Atrás dos muros Ou nas cidades Ainda é diário Ritos amando Nas fases Nas bocas e estômagos Nas vilas Ainda é preciso Engolir sem reclame Toda angústia Nos calabaz Nos cuartos 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 Nos cuares Nos cuartos Nos cuartos A CIDADE NO BRASIL